A gente está nesse período, inverno úmido, primavera e verão. A gente, na primavera, começou o período onde a gente começa a tensionar o pito. Então, por exemplo, em Rio de Janeiro, a primavera tensiona muito mais o pito do que em São Paulo. Porque São Paulo não é tão úmido e não é tão quente. E o Rio de Janeiro, em setembro, outubro, já está quente e úmido. O pito já começa a ficar estressado porque sai que vem mais cinco meses pela frente do suplício. Aí vem para chamar a boca. Amazônia, em um certo sentido, é em algum grau primavera e verão. Primavera e verão. É o que a gente tem, em termos. Não existe um período frio ali. Existe o período quente e o período cedo. Então, essas estações, tem muitos lugares no mundo onde tem duas estações, três estações, cinco estações, sete estações, quatro estações, sete não tem. Ok? Essas são todas as combinações possíveis de estações. Mas não quer dizer que no lugar onde você vive, todas elas vão ter. E sempre, assim, tem lugares onde as monções vão durar dois dias, tem lugares onde a monção vai durar um mês inteiro, dois meses. Ok? Então, o que caracteriza o inverno 1? Uma grande quantidade de dias frios e chuvosos. Um baixo nível de insolação. Uma alta quantidade de dias que você quer ficar em casa. Ai, que preguiça de sair na rua. Ok? O que caracteriza a primavera? Dias de sol. Dias de chuva. Dias de sol. Puts, agora abriu, corre para a praia, dias de chuva e ainda pega o casaco. Não guarda ele, não. Ok? Verão, por definição, vai ser casaco, já está longe. Certo? Então, o verão é o apogeu do quente. Eu estou falando do verão brasileiro, tá? O verão indiano é um pouco diferente do que a gente está falando. Então, no Brasil, no geral, o verão é quente e úmido. Eu não sei se é porque eu sou carioca e eu acho isso, mas no geral eu acredito que no verão no Brasil a gente não tem tanto um quente seco. Fundamental. Por exemplo, no Brasil é quente seco. Certo? Então, é muito importante entender que essa situação aqui, ela é entre aspas ambíguas. Depende do lugar onde você está. Então, se você está em um lugar quente e úmido, tipo Rio de Janeiro, aqui você já vai estar tensionando na primavera, porque já é quente e úmido, e já vai estar estressado no verão. Ok? Se você está em um lugar quente e seco, a primavera já não é tão úmida, e você no verão já vai estar sol mais quente, não vai tensionar tanto, não vai agravar tanto o pita. Ok? Então, o que é o horror da vida do pita? Manaus. Aquele quente e úmido, que você tem a sensação de que a gota, ao suar, a pressão atmosférica botou ela para dentro de novo. De tão úmido que é o lugar, ok? Tipo Rio de Janeiro, mas em novembro. E o de Janeiro, mais em fevereiro, já está seco. Mas isso é só uma experiência cariópica, mas faz diferença. O quente e úmido é mais difícil o pita, porque ele não consegue nem suar. Ele fica empapado, peguento, nojento, ai que saco. Bom, então, o verão a gente precisa relativizar. Na Índia é quente e seco. No Brasil, eu acho que predominantemente é mais quente e úmido, porque a gente é um país muito úmido. Ok? Bom, então aqui no geral, a gente tem um dia máximo em relação à noite. E aqui, o agne, ele no geral, está cansado de tanto calor. O que significa isso? Eu não sei se aqui em Ubatuba ou em São Paulo isso dá tanto. Mas no Rio, fica tão quente no verão que você perde a fome. É um calor. Deixa pra lá. Se vão comer uma salada, é só pra comer alguma coisa. Ok? Então, esse grau de calor deixa o agne cansado. Aí bate umas quatro da tarde, aí o agne meia, opa, tem que comer. Agora que deu uma esfriada, porque isso é uma questão importante. Sempre que a gente vai comer e que a gente vai digerir, uma, duas horas, o nosso corpo, por definição, vai aumentar a temperatura. Então, digerir aumenta a temperatura do nosso corpo, uma, duas horas depois. Por definição, porque isso é o pito agindo. Então, quando o corpo já sabe disso, ele já está com calor, ele está fazendo tudo o que dá pra esfriar, ele fala o seguinte, vamos tomar um sorvete. Açaí, que é aquela solução carioca de sobrevivência. Passa o verão inteiro a almoção do açaí. Em um certo sentido, isso é bastante hervédico. Porque a gente ou come salada, comer vivo nessa época é um espetáculo, porque seca bastante, o senso a gente desfria também bastante. E aqui, o aça que está predominante é o picante. O que significa isso? No verão, você comer um negócio de pimentado é muito difícil. Dá dor de cabeça, dá úlcera, dá gastrite, porque o teu corpo, ele está intolerante a mais calor. E o picante, ele é quente e seco. Mas ele é extremamente quente antes de ser seco. Se for um lugar que é muito quente e úmido, vai virar mais o ácido aqui. Porque o ácido é quente e úmido. Então, isso depende de cada lugar. Eu botei o picante aqui porque o picante, se não for no verão, não é em nenhum canto. Ok? O picante aqui é o momento onde o calor está mais intenso. Rio, 50 graus, cidade maravilha. Conhece essa música? Então, a gente no verão, no Rio de Janeiro, cara, se você puder, na Índia é bem pior, mas se você puder, assim, não sair meio-dia, você é um ser humano feliz. Se você tem que sair, você, tipo, cara... E claro que tem os loucos que ficam em Ipanema, meio-dia, no verão. No verão. É, mas a pele mostra que aquilo não é muito saudável, certo? Então, é um período hostil. O picante é, assim, agressivo com a fisiologia. Ok? Então, enquanto aqui o picante era tudo de bom, aqui o picante tinha um certo sentido tudo de ruim. Tá? Então, o que a gente deve, entre outras coisas, em termos de rotina, priorizar no verão? O banho de lua... O banho de lua é uma coisa meio esquisita na nossa terminologia, mas isso acaba acontecendo com o queijoais. Você vai na praia, sexta-feira, no verão, sempre tem lua. Banho de lua. Independente se é lua cheia ou não, sempre tem lua. Ou seja, se expor mais à noite do que ao dia. Ficar, em um certo sentido, caminhando de noite, vendo estrelas, etc. Evitar sair de casa meio-dia, evitar tomar sol na culpa. Ok? E surfar, cinco da manhã. Sete da manhã está saindo do mar, em termos. Enquanto que lá no inverno úmido, você nove da manhã está saindo do mar. Entende a diferença? Banho de lua. Mais fresco. Mais frescor. Então, todas as coisas que geram frescor na nossa vida. Por exemplo, uma das coisas é ervas e rosas. A gente já vai chegar lá na parte de alimentação. Os raças que são importantes aqui é principalmente o doce, o amargo e o adstringente. Mas o doce é este, né? Não, o doce é estrelado. Claro. Esses são os três que estrelam. Então, o doce, ele é pesado e ele dá a sensação de saciedade. O frio é leve, esfria e seca. E o adstringente, ele não é nem pesado, ele não é mais pesado, ele seca bastante. Então, o açaí é perfeito. O açaí é tipo, por isso que carioca come tanto açaí, por isso que isso faz tão bem. Claro que aquela quantidade de guaraná não é uma coisa assim tão agradável, mas uma coisa que é muito importante aqui nessa época é botar mais suave, mais tranquilo. E isso daqui poderia ser pacífico também, mas mais também fresco. Eu já botei ali, né? É um atributo que relaxa bem, Peter. O que eu acho pertinente é romântico. Seria uma palavra boa para isso. Uma coisa assim de Peter que vai... Fraterno. Essa é uma palavra boa. Fraterno. Cafinho. Você já entende o que são essas três coisas? São coisas que vão ajudar a gente na nossa vida. Aqui, por exemplo, no inverno, a gente está botando assim, uma coisa áspera, etc. Aí a gente vai... Eu vou explicar agora. Ok? Então, no verão, a gente deve acordar cedo, mas assim, não necessariamente três da manhã. Ok? Porque no verão, se der aquele calor, você nem dorme. Você fica fazendo luau, surfando com a lua, etc. Eu estou achando o nosso. Então, a gente já no verão acorda cedo, mas a recomendação ayurvédica importante é evitar uma, pelo menos evitar uma quantidade excessiva de relação sexual. Para a ayurveda, relação sexual diminui a nossa água. E no verão é quando a gente está mais cedo. Isso que eu chamo de fenômeno pós-carnaval. Depois do carnaval, está... Todo mundo, é uma exagera, mas é uma quantidade absurda de gente com infecção urinar. Não necessariamente porque teve só muita relação sexual, qualquer coisa assim. É porque o corpo fica com a imunidade baixa no verão. Porque ele está desgastado por esse período que foi ressecando do inverno úmido. Aqui não é o período necessário. É o final do verão é o período onde as pessoas estão mais ressecadas em um certo grau em termos dentro dos dados. A pele não necessariamente. Porque a gente sua muito e a pele parece lubrificada. Mas a nossa capacidade imunológica está muito baixa. Então é um período onde, digamos assim, infecções oportunas podem aparecer e as vias sexuais são muito válidas para a doença venérea nessa época esposa. Porque as pessoas estão expondo mais a pele. Ao expor mais a pele existe mais um despertar da sexualidade pelo estilo visual. Isso faz com que as pessoas achem que carnaval é a época de tirar o atraso do ano. E isso faz com que as pessoas estão bebendo álcool que é uma coisa que desidrata e ficando cada vez mais com o fígado cansado pulando um excesso de calor. Então é que é um negócio. Começou no Natal. Dia 15 de dezembro a tragédia começou. Dia 20 de março o fato se consumou. Então é esse período. Final de ano até o carnaval é um período onde a imunidade das pessoas as pessoas envelhecem muito achando que estão ficando bonitas. Estão fazendo aquelas retas malucas. Estão fazendo de tudo para ficar com o corpo bonito sarado. Para viajar e encontrar o sonho de uma noite de verão. Então existe um comportamento muito forte das pessoas estarem mais assanhadas. Porque é uma estação picante e está tudo caliente. Hum, brasileña. E aí tem um monte de gringo na praia. Não sei o que. etc e tal. Então existe digamos assim uma intensidade sexual muito grande nessa época. E o nosso corpo está muito ressecado para ter relação sexual todo dia. Então se você for ver entre aspas o nosso corpo ainda está com uma quantidade de sêmena. Nosso corpo está com uma quantidade muito maior de muco vaginal no inverno do que no verão. Isso se proibido significa que a gente tem mais preparação fisiológica para ter relação sexual mais no inverno úmido do que no verão. Coisa que no geral não acontece porque no inverno é úmido a não ser que você tenha começado um namoro novo e as pessoas estão com preguiça estão cansadas estão cheias de muco acabaram de tomar um sorvete porque o namorado não quis conversar. Então assim mas teoricamente a época onde é mais saudável ter mais relação sexual é no inverno a época que é menos saudável ter muita relação sexual é no verão. Ok? Então não se forcem assim embora online da história não se forcem a ter muita atividade seja comercial seja física seja sexual no verão. O verão é um momento assim mais pra você atravessar e ir tomando banho de rua cantando os mantras sabe assim indo pegar um surf da madrugada tudo coisa muito suave tudo coisa muito tranquila fora daquele sete da manhã sete não fora daquele dez da manhã na praia lotada que você chega e engarfa e já está virando três quilômetros e você ainda descendo a serra e todo mundo com aquele som alto e aí você tipo irritado onde é que eu explodo a bomba a bomba então é muito importante a gente cultivar no verão relações fraternas ou seja aquelas coisas de cafinha ir na casa do amigo tocar um violão ficar fazendo um loal um saco de sangue sabe assim pegando uma lua etc indo pra beleza do mar indo pra cachoeira sabe fugir do calde e ficar num lugar mais tranquilo onde não exista muito turbulência barulho no teu redor ok porque nessa época você está propensamente muito mais irrita disso não é à toa que 23 de dezembro é uma época fácil de você ser assassinado na rua porque as pessoas estão tão irritadas com tudo que é o final de ano tem que fazer o natal e vai encontrar aqui um parente e não sei o que e etc eu chamo TPN atenção pré-natal certo então é uma época onde de fato você precisa estar fazendo só coisas com pessoas que você gosta assim tranquilão nada de ficar forçando muito a barra tanto em termos profissionais que é uma época que está fechando semestre quando está fechando o negócio da faculdade sabe é uma época onde as pessoas estão esgotadas e você vê o cabelo das pessoas caindo sabe as pessoas botando um monte de creme pra disfarçar mas o corpo está ali uma alva passa e as pessoas achando aquilo ótimo porque estão passando um monte de camadas de creme em cima pra noite ok pegaram mais ou menos o espírito da coisa tá então no verão a gente deve se resguardar no verão quanto mais quente e seco ele for mais destrutivo ele é pra vida só sobrevive mas você olha e fala assim pô no outono as folhas estão caindo no verão ainda está tudo verde mais ou menos na primavera está tudo verde no verão elas já estão começando a ficar cinto só que está chovendo e aquilo limpa e você não percebe ok então assim verão não é hora de fazer noitada sexta, sábado e domingo ok verão não é hora de tipo fazer aquelas mega tripes todo mundo na Kombi e vamos arrasar aí o litoral sul do Brasil ok mas especificamente é quando as pessoas estão mais dispostas a isso mas estão mais dispostas por isso porque a mente está picante é por causa do sol é porque o sol está picando as pessoas não fica quieto não vai, anda não fica quieto não sete da noite hoje da noite aquele calor picando você como é que você vai dormir com essa picança toda você tem que botar uma rede debaixo da lua escutar um passarinho botar uma fonte aí botar um óleo essencial de lavanda pintar a casa de rosa botar jasmin deixar tudo doce adstringente e amar certo? pisar no chão pisar na terra deitar na grama tomar banho de cachoeiro todo dia é claro que isso todo dia entre aspas mas assim tomar banho de flores que é uma coisa que alivia bastante pegar cristal e botar na testa pra ver se esfria rosa sabe tipo ser um pouco mais floral não é à toa que a avaí usa tantas flores porque que ela alivia o calor ok? você fala de água de rosas? água de rosas grande durante o dia essas águas de rosa que compram em casa de produto árabe etc ela pega meia tampinha pra um litro ou uma tampinha etc pra dois litros arranja a tua quantidade põe aquilo e toma água perfumada de rosas tá? aquilo ajuda a adstringente a toda água que você está tomando e regenerando água de coco uma dos principais é becheiros do verão e a carne do coco se possível também então é uma tampa pra quanto? meia tampa pra dois litros pra você algo entre assim meia tampa pra um litro uma tampa pra um litro uma tampa pra dois litros alguma coisa assim tá? é pra ter é pra tomar o dia todo é aquilo vai secando o teu sistema aí é a alimentação do verão ok? de manhã acorda e você normalmente umas 5, 6 da manhã 7 da manhã eventualmente já vai fazer atividade física porque está quente aí você volta e toma um café da manhã mais forte porque é a hora que você realmente vai ter fome ele vai ser quase um almoço em termos em termos de quantidade e você come agora assim inhame cará nabo raiz de bardana raiz de lotus raiz de bardana é uma repetição mas é porque as pessoas no geral não sabem o que é bardana tapioca aquela tala ok? aqui já pode voltar a comer um queijo sem sal assim um queijo branco um queijo ricota um queijo cottage semente de girassol uva passa e no verão a ideia é pode comer fruta à vontade preferencialmente as frutas que são doces, amargas e distingentes lima da pérsia açaí repete por favor os raças dos frutas é o mesmo doce e amarga distingente lima da pérsia açaí jaca coco caqui fruta do conde a gente tem pouca fruta no Brasil que é realmente doce banana a pequenininha ou a banana é da terra manga aquela manga verdinha em espada a mão esquenta tá então essas são as principais frutas para se comer no verão aquela uva roxa a uva é grande não ácida a uva que é mais distingente pode tomar iogurte ou café iogurte é uma coisa que esquenta o iogurte vai passar lá ao outono então é época de tomar bastante leite tá que o leite esfria pacifica pitão goiaba goiaba tem que tomar goiaba mas muito doce é melhor um doce de goiaba com sucar moscada ok cocada é uma coisa ótima para essa época aquela abóbora japonesa doce de abóbora maçã é excelente melancia fruta campeã ok são as frutas da época mesmo fora só que curioso uau você vê né como a iogurte é interessante porque é a época que o nosso corpo está pedindo isso está precisando mais isso quando é que você consegue comprar oca aqui no inverno? não consegue jaca jaca tá então estrogonofe de jaca todas aquelas coisas assim é super valendo caju caju tem que ser um caju mas muito doce ele é distingente mas ele não é distingente ácido tá então talvez ele fique melhor para o outono em algum grau ou para as moções dependendo essas coisas precisam ser refinadas para cada pessoa tá com o café da manhã básico do pitão é a famosa tapioca namastê uma bela tala de tapioca uma quantidade considerável de abacate ainda que abacate quente com açúcar mascavo com boa passa com a erva doce putz aquilo bate e assenta o pitão e ele fala assim sou um ser feliz não quero matar ninguém nas próximas duas horas estou tranquila ok então tem que ser uma alimentação pesada no início do dia no café da manhã porque é a hora que ele vai realmente ter fome aí lá por volta de 10 da manhã 11 da manhã e tal o horário do famoso suco verde e para o Ayurveda é a época de tomar suco verde o jejum do suco verde é muito forte você acha? para algumas pessoas é válido mas tem que ter um pita bem em dia para dar conta de um suco verde depende se você está botando a fibra se você não está botando a fibra suco verde para o Ayurveda não é para ser uma coisa para você ficar tomando todo dia coisa desintoxicante não é assim para a vida toda tem períodos tá no certo sentido o suco verde pode ser usado se tiver bastante dirigido na primavera também tá num determinado horário mais para o meio do dia e na hora do almoço tem um almoço que é basicamente salada crua comida viva umas coisas assim muito adstringentes que vão roubar muito calor do nosso corpo e roubar muita umidade em um certo grau se for um calor úmido por exemplo se for Rio de Janeiro é bom comer coisa crua se for uma coisa mais seca aí você tem que botar um pouco mais de óleo fazer uma comida viva com azeite etc ok óleo de coco é a grande solução da vida nessa época e o chutney ainda que ele exista ele é um chutney de gelô ele é um chutney de coco são chutneys de coisas amarras depois a gente vê como é que faz isso mas basicamente ele é um suave picante a pimenta nessa época é pimenta biquinho pimenta branca é uma pimenta rosinha que tem são picantes muito suaves tá o máximo que a gente chegue é um pouco de gingilho cominho continua o cúrcuma em certo sentido diminui aí ok então a gente está querendo principalmente coisas que refresquem a grande tempero do verão é a semente de coentro a folha de coentro também a semente de coentro é para tudo quanto é canto no verão a folha também ajuda tá e atenção hortelã esquenta viu o que é bom para pita é menta menta não é um negócio tão fácil de achar no mercado existe uma outra coisa chamada semente de aipo cilherit seeds que é bom também você precisa se não achar menta pode ser o alho essencial pode ser o alho essencial também tá então no verão a gente basicamente come coisas que sejam doces com amargo e adstringente então só para vocês terem uma ideia o que isso significa é um inhame no prato um monte de folhas e eventualmente um geló uns negócios mais amargos assim e alguma coisa tipo uma ervilha ou então uma massa com cogumelo é uma refeição bem simples no almoço tá rindo não é tão bom nessa época guia é uma coisa boa também mas é aquele almoço assim de que você vai comer salada essa é a época daquela história de que a gente come salada saudável é tipo isso essa é a época para fazer esse tipo de coisa lá no Rio a gente tem um restaurante chamado Delirio Tropical que é a época de comer um delirio que é de comer assim bastante salada bastante coisa aquelas massas que não são tão quentes essa é a época que você não necessariamente precisa comer comida quente não é para você tirar da geladeira mas ela pode ser uma comida assim mais temperatura ambiente sem problema no inverno úmido o negócio estava pegando fogo fumegante você chegava perto e você aquecia a mão ai que gostosinho no inverno você está no verão você está comendo uma coisa que você ao comer aquele excesso de calor na tua cabeça a comida está puxando aquele calor e você volta para conseguir respirar ok então açaí no almoço nessa hora também vale e aquela digamos benção que é poder tomar sorvete na hora do almoço não porque você tipo quer se alimentar de sorvete é porque está tão quente que você nem quer comer nada você vai tomar um sorvete ai sei lá 3, 4 da tarde você volta a ter fome e ai você almoça tá as vezes no Rio é tão quente que tipo você fica completamente sem fome porque tem uma almoça que está muito cansada não quer aumentar um mini centímetro de temperatura aqui não é? bom não é? 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 A CIDADE NO BRASIL